Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite galera do YouTube, beleza? Aqui é o Dantiano trazendo mais um vídeo e pois é galera, eu voltei, voltei com o RTO, é, Road to Oracle ou RT59, eu acho que o nome da série agora vai ser RT59, que é Road to 59. Que é a proposta de chegar do level 1 ao level 59 mostrando a vocês como fazer uma boa build sem gastar nenhum centavo, apenas usando os benefícios do site Congregate e é isso aí. Eu no último vídeo parei no level 6 e não tinha completado os 3 primeiros contratos, vocês podem estar olhando aí na playlist, tem lá o link do vídeo, vocês podem procurar que tá beleza. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá aqui agora, a gente tem que fazer, é, matar 20 inimigos, ficar em primeiro lugar em uma partida da Team Mesh e Mesh Mesh. E matar 50 inimigos com a MP5 SD6. Vamos fazer logo esses 3 primeiros contratos aqui e upar o máximo que der nessa gameplay. Eu vou ver se, eu acho que eu não vou fazer um vídeo muito longo né, até porque os, os levels, é, o sobe rapidinho né, até o level 59 sobe rapidinho e qualquer coisa aí, A gente faz uma edição se, caso os contratos demorarem, mas enfim, não vamos nem ter pressa né, vamos lá. Com relação aos pontos de skill, galera é o seguinte, eu vou tá, eu vou tá disponibilizando aí, tem um, vou deixar o link no canal, que é sobre o guia para iniciantes de como montar uma build, tá. Que mostra lá, como é que é o esquema das armas, como é que você deve colocar cada seu skill. Eu vou fazer de acordo com o que tá lá no blog, que, ah, eu, quebei a matéria de lá do fórum do Congregate, dei uma traduzida, dei uma adaptada e joguei pro, pro blog, tá. Vou deixar aí o, a descrição no blog, dantianogameplay, arroba, é, dantianogameplay.blogspot.com. Ah, os caralhaquata aí, vocês veem aí o link que vai tá na descrição do vídeo, beleza. É, e aí eu vou utilizar da, de toda a estratégia que tem de up lá no, no blog, pra que vocês possam ver que dá certo. Eu upei, né, fui upano e tô aqui preenchendo a área de sniper, falta 4 pontos pra poder adquirir a sniping operator. Eu já comprei aqui logo o, o reload speed, tá, de destroyer pra ficar com, um reload, mais 15 de reload speed pra armas com movimentação abaixo do nível de 50. E vamos nessa, ainda não coloquei nada em Assault, nada em Scalch, nada em Ganhzinho E eu vou terminar aqui o Assault, ou o Sniper, tá? Vou fazer até aqui a mais 15 de accuracy, e aí a gente passa pra dano E por último, a gente faz aqui o Fire Stabilization E aí a gente conclui o resto da build de acordo com a quantidade de pontos, tá bom? Deixa eu lembrar pra todo mundo que eu não vou colocar um único centavo Eu vou apenas utilizar dos recursos do Congregate, como fazer pesquisas, baixar aplicativo, essas coisas Pra que aí eu possa estar utilizando cada vez mais, aumentando a quantidade de GP na conta, tá? Porque é pra todo mundo dizer, ah nada, porque o jogo é pay to win O jogo não é tão pay to win assim, mas, tá? E aí um outro objetivo é que a gente possa chegar no level 30 E aí a gente possa comprar M4A1 Mas esse ano vai ser tantas armas, por que você tá implicando com a M4A1? É porque tá pra chegar a atualização da customização das armas E aí a M4A1 e a AK-75 são as primeiras armas a entrar no lance da customização E daí a gente vai jogando, né? A gente vai ver como é que a gente faz pra adquirir o GP Através do, claro, repito mais uma vez Os recursos que o próprio site dá Pra gente conseguir o GP E aí tornar a M4A1 quebrável Fazer a task e passar pra todo mundo como é que é o esquema de customização Mas vamos parar de falar, porque eu tenho que fazer esses contratos aqui E vamos botar essa MP5 aqui de boninha Vamos procurar uma sala aqui? Deixa eu salvar Vamos procurar uma sala, né? Sex! Vamos lá, galera, vamos brincar Vamos ver aqui, já tá dando lag Nossa, já tô naquele lag nervoso Porque tá ligado, né? Tô gravando e toda vez que a gente grava Dá aquele lag básico E eu tenho que matar todo mundo aqui A sala começou agora Eu tenho que fazer aquelas 35 kills Opa! Não! Já tá parceiro, já comecei Vamos tentar terminar logo aqui E também Rapaz, essa arma é muito foda, velho Acho que virou o zap zap tocando Opa! Valeu, amigão! Cara, velho! Opa, acho que eu faço Passos 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 Isso Por aqui Beato com as costas, não tem Alô, amigão! Vai, filhão! Ai, por aí! Ah, não, velho! Na moral, bicho! Na moral, velho! Vamos embora, vamos por aqui Tá granadinha ali? Eu não comprei granada, tá, galera? Eu invitei essa conta no clã Eu não coloquei nenhum sistema de XPVS3 ou coisa do tipo, tá? Opa! Baio! Opa, esse aqui já era Vou carregar aqui, né, velho? Porque essa arma aqui, todo mundo sabe que ela é um cocô Mas vamos ver, vamos lá Alô! Alô, filhão! Ai, curuz! Por aqui! Alô, parceiro! Ah, não, velho! É, a quantidade do meu FPS aqui caiu um pouco, mas... Vamos lá, vamos... Vamos dar uma baixada aqui nesse... Vamos ver aqui essa sensibilidade Nossa, vamos botar aqui pra 4 Né, vamos ver o que é que sai aqui pra 4 Vamos lá Agora, eu acho que dá pra jogar com essa arma com sensibilidade 4 Opa! Bota a cara aí, bota a cara, eu acho que aí Aqui U, aí, ó U, isso Ai, 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 ai Não, mano Eu nem sei quanto é que tá a partida O objetivo agora é, por enquanto Vem fazer os contrares Opa! Vai lá, parceiro! Vai com essa cara aí Isso, boa! Vamos por aqui, vamos por aqui Opa! Onde estás? Onde estás? Opa, level 8 Vem cá, parceiro Ah, sim Eu pensei que não ia matar, velho Vamos jogar aqui um sonazinho aqui Opa! Tem ninguém aqui Alô, pilhão! Ah, tem que ter um, velho Tem que ter um, mas tudo bem, não tem problema não Vamos lá Vamos pegar a granadinha ali O pessoal tá ali, né? Opa! E aí, mano? Beleza? Estourou ninguém Vai! Aqui, mano Aqui, mano Aqui, mano Opa! Ah, velho Essa arma é muito boa A KKPDW Depois eu vou fazer Assim que eu terminar esse contrato aqui Uai! Rapaz Cadê mais? Opa! Opa! Isso! Tem um aqui que aparece aqui Vai! Vai, oi! Tá varando, fi! Como é que você tá varando? Opa! Ô, mano Tá varando, mano? Pera aí Tem alguma coisa errada ali Tem alguém varando ali Vocês viram, né, velho? Vocês viram Tinha neguinho varando Tá bom Tá bom Esses carinha que eu zarraco É logo é de agora Uai! Aqui Tô levando o fumo, velho Ó, o zap 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 Aqui, por aqui, por aqui Opa! Opa! Acho que eu passo por aqui Alô, filhão! Isso! Vamos por aqui Uma granadinha ali Vai que cola, né? Colou, não Colou, não Normal, normal Normal Uai! Eu vi neguinho pulando ali Opa! Por aqui Não, 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 não Larga do meu pé, porra Vai tomar no teu cunho Não, gatinha Ah, não, mano Por aqui, vai Opa! Vocês viram, né? Granada voando ali Nem rola Não rola Não rola Ah, mano Se fuder, porra Aí 16 Opa! Opa! Faca um caralho Faca um caralho Ah! Vamos ver como é que tá 17 barra 10 Tá um lixo Tá um cocô Mas tamo ganhando Isso Mais dois E a gente completa o contrato Mano Como é que tá ganhando aí? Isso Me fudir também Mas Tome no cu Tô aí, ó Ah, não, mano Eu... Ah, pra que eu vou fazer isso, véi? Pra que eu vou fazer isso, véi? Aqui Opa E aí, mano Beleza? O que é que essa granada aí? Não explodiu Quer dizer, explodiu, mas não matou, né? Aonde é que eu joguei a granada também? Mano, o cu, porra Margar esse burro Opa, ninguém morreu aqui do meu lado Aí, mano Aí, beleza? Completei o primeiro contrato Segundo contrato Calma Falta pouco pro segundo contrato Ah Já era tarde quando eu vi, véi Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar Falta apenas Falta apenas 30 kills E a gente vai ver aí Fechar o segundo Terceiro contrato A gente vai aproveitar E vai fechar O contrato Sua porra De uma vez só, véi Opa Ai, 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 ai Não Rapaz, eu tô morrendo demais, bicho Vamos ver 20 barra 13 Cadê lixo? O que vale é o que importa Foda-se, cadê? 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 Opa Aê, mano Caramba Eu parei, véi Desvia Opa Uai Aê, mano Uma granadinha aí, ó Uhul Uhul Ah É o que? Ele não morreu Ah 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 Véi Ah Eu matei o corpo Por aqui Por aqui, por aqui, por aqui Do lado, boninha Boninha, boninha, boninha Ficou bom que jogar assim Opa Vamos pegar Essa arma Essa arma, realmente Essa arma É um foco, véi Opa 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 Aqui, ó Aqui, ó Mano Isso Red Chaves Red Chaves Pegar aqui Isso Opa Rapaz Bem que eu poderia pegar um A porra de um Storm Kill Pelo menos Tá, né Mas não ajuda Opa Cinco Mais vinte e cinco kills E tá novo Jogar uma granada ali Pou Não matou ninguém Alô, mano Isso Cinco kills Mais cinco Mais cinco Mais cinco A bala tá acabando Jogar um bagulho aqui Joga lá Vai lá Explode lá Explode lá Filho da puta Opa Sete kills Sete kills Mais três, hein Vamos ver se a gente faz um Storm Meio que Opa Vem entrar ali Vamos pular aqui Aqui Ouuu Aí Completamos dois Completamos dois Contratos Vamos ver se a gente consegue aí Fazer o 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 Resolveu teu caso Filho da puta Mais duas mortes Com a MP5 SD6 É claro Vamos ficar aqui Ah Era pedir muito Era pedir muito Você acha mesmo, velho Que eu ia conseguir fazer alguma coisa ali Olha ali, olha ali Toma aí, Redshot Pronto, completado Completado, completado, galera Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou, deixa teu joinha, deixa teu like Não esquece de fazer as perguntas lá no Twitter É arroba DJ Léo Souza Eu vou estar deixando o link na descrição Muito obrigado por tudo Valeu, falou E até a próxima Põe Põe Bye How was that? You know what I'm waiting for Tchau E aí E aí E aí E aí E aí